Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto delicado que vem acontecendo aí nas minhas redes sociais, na Mansão Maromba não sei se vocês acompanham, se vocês sabem quem é, mas na Mansão Maromba tem uma trans ela é streamer, Sayuri, eu vou resumir ela em algumas palavras, é a minha opinião que eu tenho sobre o caráter dela, é uma pessoa muito boazinha, uma pessoa muito tranquila uma pessoa muito educada, uma pessoa que eu gosto muito, eu tenho um carinho enorme por ela e às vezes o nosso sentimento chamado carinho, o sentimento chamado admiração a gente não controla, você não manda no seu coração falando eu gosto dessa pessoa por nada, só porque ela existe, só porque ela é bondosa e é o sentimento que eu tenho por essa menina, Sayuri ela é uma trans, e recentemente eu postei algumas fotos com ela que viralizaram em grupos de memes, de memes, deep memes, sabe eu acho que é assim, é uns memes pesados, em páginas pesadas onde é um humor negro relacionado a trans, racismo e outras coisas pesadas, sabe e eu percebi recentemente que isso está afetando um pouquinho a Sayuri é chato, né, falar disso em pleno 2020 o preconceito que as pessoas têm, né a empatia que as pessoas têm alguns comentários desses grupos, desses memes é tão pesado, tão pesado, né que eu não sei o que vocês sabe acham que a Sayuri é, sabe, um monstro, um alienígena uma coisa, sabe mas não, ela é um ser humano ela tem coração, tem sentimentos ela só é uma pessoa que gosta de fazer não digo nem fazer gosta de de uma coisa diferente da minha ela é homo né e eu sou hétero sabe e a opinião é minha eu não posso julgar a opinião dela é a felicidade dela é a vida dela posso aconselhar? nem aconselhar nesse tipo eu não posso nem aconselhar né é a opinião dela é o gosto dela é a vida dela sabe, França e mano, eu fico muito chateado que em pleno 2020 eu tenho que abrir um vídeo falando sobre isso né ela eu dei o conselho pra ela pra ela falar um pouquinho do sentimento dela aqui no meu canal porque no meu canal ela é protegida sabe eu quero que vocês realmente protejam caçem esses lazarentos denunciem sabe tem alguma atitude uma empatia né nesse caso galera porque é pesado mano eu vejo alguns comentários que ela me mostra ela me manda que ela tá chateando ela isso tá me incomodando um pouco e se incomoda eu eu peço que incomodem vocês também somo 2 milhões de pessoas 2 milhões de pessoas lutando contra um preconceito né existem brincadeiras que nós homens fazemos entre a gente que fica ali entre a gente sabe eu não sou hipócrita em falar existe sim uma brincadeira né mas eu eu evito brincar isso na casa mansa não é que eu evito eu proíbo dos integrantes ali ficar com brincadeirinha desse tipo ali entre nós homens também porque isso de uma hora ou outra saiu e aparece no meio da piadinha sabe imagina o constrangimento então peço que vocês estejam junto com a gente aí né com o nosso canal principalmente comigo eu gosto demais dessa menina dessa pessoa né eu tô junto com ela e tô vestindo essa essa bandeira eu sou uma pessoa né que cometo erro pra caramba mas quando eu não sei se isso é um erro sabe não é erro na minha visão não é erro defender uma pessoa defender a felicidade de uma pessoa defender a liberdade de expressão da pessoa não é erro pelo contrário tá junto é ter empatia é ser ser humano sabe é a vida dela a questão dela eu tô junto e vou defender ela até umas horas então eu vou chamar a Sayuri lá na casa dela vou ver na nossa casa na verdade na mansão Maromba vou ver se ela quer falar um pouquinho sobre esse assunto né ela tava bem chateada hoje acordou bem chateado hoje né tá rolando diversos memes pesados com ela e eu tô aqui pra defender mano pra que for tô aqui e conto com vocês mano somos dois milhões de pessoas aí sensatas né uma coisa é falar do Toguro outra coisa é zoar o Toguro o portão do seu Jair meter o louco outra coisa é é é pegar pesado com ela sabe ela não merece isso e ela lê os comentários sabe galera ela vê tudo ela tá vendo tudo ela tá por dentro de tudo né então mano rede social é uma máquina pra destruir pessoas se você não tiver às vezes a mentalidade forte ela até tem sabe mas são comentários são memes realmente pesados sabe que acabam enegrindo a imagem dela mas eu tô aqui pra mano que ela precisar né que ela precisar que eu venha falar na rede social que ela precisar né de por trás das câmeras de tirar ficar perto por perto eu vou estar presente essa é a minha missão essa é a nossa missão então eu vou lá chamar a Sayuri vou ver se ela quer falar um pouquinho do que tá acontecendo né nada mais justo do que ela realmente abrir falar abrir o coração dela e nossa missão meu canal é defender né não é nem uma questão homofobia ou sei lá o que né é uma questão humana é uma pessoa é o gosto dela se ela gostar de fazer outra coisa e tivesse tomando hate isso não é nem hate né é preconceito sobre aquela pessoa aquela coisa eu iria defender ela porque mano ela não tá ela não tem um gosto de matar a pessoa sabe uma coisa é tu me defende porque o meu gosto é matar a pessoa não mano tá longe disso acontecer ela só tem um gosto diferente do meu só tem um gosto diferente do seu e quem é tu quem sou eu pra julgar mano a vida e a felicidade de outra pessoa cara 2020 mano do racismo lá Hitler já foi mano Stalin já foi esses caras aí 2020 mano liberdade cada um faz o que quer já era né então vamos lá ver e além de tudo mano ela é muito educada ela é um brilho sabe não tem nem como eu ter sabe ódio dela como é que as pessoas tem ódio da Sayuri mano isso é louco tamo juntas vamos bater essa bandeira vamos vestir essa camisa e vamos pra cima me sinto muito realizado né pedir pra Sayuri vir aqui em casa pra ela ficar mais à vontade pra falar né olha como tá a mansão galera o pessoal tá lá ficou vendo aqui de camarote né como se eu tivesse sendo segurança aqui né ficou grande pra caramba realmente uma mansão sabe de quebra e fico muito feliz mano é um sonho ali tô olhando pro meu sonho realizado sabe vejo ali muitas lutas muitas muitas vezes muitas noites em claro editando vídeo você que acompanha meu canal das antigas o trabalho que eu tinha pra postar vídeo das antigas né não passava internet aqui era 2 mega cara como é que eu vou editar postar vídeo com 2 mega era tinha dia que ficava cabai dessa velocidade ficava dias e dias pra postar um vídeo era a glória quando eu postava sabe era felicidade enorme caramba saiu o vídeo eeeh né e chegar onde eu tô hoje mano olha venci poderia ter desistido muitas vezes então tô esperando a Sayori chegar aí pra ver se ela se sente a vontade de abrir o coração dela qual foi a última vez que eu ganhei um presente vete que? última vez que eu ganhei um presente deixa eu ver o assagem dele fala lembra hein última páscoa a princesa me deu ovo agora? não foi dessa ah entendi te deu um ovo? não vi esse ovo aí você comeu? cheguei mais de carne presente nesse frio aí caralho zero nunca usei porra você tava reclamando que tava com frio esses dias aí tem blusa não? tinha agora tem e essa aí era de quem? a de baixo é meu pai agora tem a blusão? é? tem os caras pediam um habibs aí não vem de queijo cara você acredita? por que que vocês não pedem queijo brother? não acho isso será que eu pedi no combo aqui pedi o combo não tem queijo no combo aqui como assim a pizza? só ele vai comer tudo isso? ela pediu 10 gordo da maldita não ela pediu 10 ela pediu 10 se sobrar ela comer mais tarde caralho tá querendo comer esse filho da menina? zóio zóio quando que você me viu jogar frio da fora? come até esse filho da minha frente também vou ver eu te dou o que? eu te dou 50 reais nunca vi eu jogar frio da fora? você viu aquele prato que eu comi no outro dia, né? eu conheço todo mundo da casa, mano infelizmente o velho conhece todo mundo da casa, mano e aí pai? esse rasinho aí quanto foi esse combo aí? cara, não tem de queijo não vem de queijo você pagou? você fizeram o vaquinho aí? coca? você deu quanto? não, pai pagar não estou assistindo por vez quanto? 20 você pagou, pai? também quantos caras fizeram você pagar aí? todo mundo pagou 20 cada um fez a vaquinha vaquinha aí, pai? então, pai tá isso aí cagada? ela já joga cortando já 4x4 perdeu cara, é isso aí quanto? 4x2 4x2 4x2? 4x2? 4x4 eu tava comprando aqui tem que tomar isso aí tem que tomar isso eu não me empurrar pai, não não sei se não te esperar que eu comprei eu não me empurrei eu não me empurrei 2x0 é isso aí você não consegue fazer duas coisas é, você vai dormir tá, tu não sei eu não faço um eu faço um eu faço um 2x2 respirar é mais difícil tem que tirar estou 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 3x3 3x4 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 Brincadeira Olha esse saque velho 1x5 3x4 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 2x4 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 5x4 2x4 3x4 3x4 4x4 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 3x4 4x4 4x4 5x4 6x4 De pessoas aí Contra um grupinho de pessoas Dá uma introdução aí Introdução não, você tem que falar com o seu sentimento Com o seu coração Esse é o momento aí que nosso exército Shape Inexplicável vai entender Seu coração e vamos te proteger Meu dentinho tá sujo Deixa eu ver Não Então Então Então, o que eu tenho pra falar É que Os memes eu não me ofendo Os memes que tá acontecendo Tem muitas coisas que você olha e você fala Nossa, isso é uma brincadeira Só que tem Coisas que passam Do limite Um deles é aquele do dois caras numa moto Tipo, eu acho que esse já passa Não é mais uma brincadeira Eu já começo a achar Que isso é uma ofensa A pessoa tá me ofendendo Porque não tem o fundo de brincadeira Entendeu? Só tá de graça Falando assim Nossa, é um cara ali Isso eu acho meio zoado E Não é tanto por mim Assim Antigamente eu me sentia triste De ser aquela pessoa Que fica na cama chorando Com essas ofensas E Hoje em dia não sou essa pessoa Sou uma pessoa que ficava meio brava Às vezes e tal Só que como eu tenho uma visibilidade muito grande Eu fico pensando assim As pessoas Que são iguais a mim Pessoas trans E vem esse tipo de coisa Pode ser que elas sejam pessoas Como eu era no passado E querendo ou não Se você Faz uma ofensa pra mim Você tá ofendendo ela? Eu entendi, mano O que ela tá falando É que ela tá sentindo a dor do próximo É isso? É Entendeu E você quer que... Mas como é que a gente consegue lutar com isso? Pedir pro nosso exército Shape Inexplicável Ficar de olho É Ficar de olho Tipo, pode fazer brincadeira Porque Eu lembro que no vídeo Antes de eu entrar pra noção Eu falei Todo mundo Todo mundo leva hate Todo mundo tem Todo mundo é zoado E tal Mas tem que Tipo, prestar atenção No que começa a ser uma ofensa E não curtir Já ajuda bastante Ou comentar coisas boas Se você ver tipo Um comentário ruim Comenta duas vezes uma coisa boa Acho que isso Melhora bastante E quando vocês verem comentários bons Curte lá Porque aí ajuda a ficar na frente Do comentário ruim E denunciar O mais importante É tipo, denunciar o Instagram E o Facebook Apaga, tá? Se você denunciar Então denuncia lá E em relação a mansão Você tá se sentindo bem? Bastante Você já, tipo É celular aqui Você acha mal? Não, ó Não vou falar assim Que tem Tô perfeita aqui Tem coisas de convivência Mesmo que me irritam Tipo? Tipo louça Que as pessoas não lavam Não lavam louça? É O povo não lava pra pêlouça Isso não me irritam O que mais? Coisa de convivência Ah, minha empresa Vêes que não tomam banho? Eu acho que não Tinha filho tomando banho? Raramente Não, eu não sei até hoje Que toalha que é a dele Ele não tem Porque eu acho que não tem toalha E ele lava roupa? Você já viu? Não, também não Caralho, mano Um cara que também Que não tomou banho Matheus, já viu ele tomando banho? Tá Ultimamente eu tenho visto Mas antes não Antes não Caralho Fofocando aí, mano Então Ah, galera Acredito que Vai ser diferente agora Vamos proteger Vamos estar do seu lado Como sempre Eu te falei Desde o início Quando eu Fiz o convite Eu falei que eu ia Te abraçar E não tem muita lógica Esses comentários, sabe? É você Usar bullying Então a felicidade De alguém, mano É tipo Ah O pessoal toma bomba aqui Você fica zoando Dos caras Seu drogado de merda Seu bosta Seu Tem ódio, né, mano? É É porque Eu não entendo Porque a pessoa Não tá fazendo nada Que tá te afetando Assim Com vocês Usarem bomba Assim Vocês Eu não sei se você Fuso Mas isso tá afetando O que no próximo? É isso E também É só levar Como se fosse um racismo Entendeu? Você vai ficar Meio quieto Assim Se for uma ofensa racista E uma pessoa Que ofende Um negro Por ser negro Ele não ofende Só uma pessoa Ele tá ofendendo Todos os negros Porque não tem como Ser uma pessoa racista Só com um negro Só com um negro É Você tá ofendendo Todo mundo ali Você recebe Directs De perfis Original Tipo falando Merda Sim Recebo Cara original mesmo Tipo Eu tenho uma última cara Que tipo Realmente Falei assim Mano Olha isso É um ódio Muito gratuito Porque um cara Mandou e falou assim Ah você Começou a falar Sobre o meu corpo Medidas do meu corpo E tal E ele falou assim É Certeza que sua mãe Morreu de desgosto Porque E outras coisas assim Depois no final Falou assim Se mata Nossa mano E tipo Na realidade Se a gente pesquisar Um pouquinho Na internet A gente vê vários casos De pessoas trans Que realmente Se levam a esse Imagina você Ser causador De uma morte De alguém Sim Imagina você Chegar pra alguém E falar assim Mano Se mata Por Sei lá De graça Em algum momento Da sua vida Em algum momento Da sua vida Você já passou Por uma situação De você se ver Tendo a solução Pô vou me matar Algo assim Você já teve Já Claro que já Porra E a solução é o que? Não A solução não Tipo A solução Como tipo Suicídio A solução não Nunca vi A solução Mas já tive Pensamentos Tipo Ah Quero me matar Com certeza Mas hoje Nem passa Pela cabeça Não Hoje nem passa Porque hoje Você tem nós Também Tem Academia na laje Que você treina No frio Falei que ia pegar Gripe Pegou Peguei Nossa De uma praga Forte Praga de De volta Mãe Vai pegar Mas e aí Tá baixando o GTA Qual é? Eu tô baixando o GTA Me aguenta Esse PC aí? Aguenta Eu acho Isso aqui é seu? Não É do Beto Não Calma aqui Isso É das meninas Eu acho Entendi Então é isso Galera Vamos Tá junto Com a Sayori Protegê-la Essa é a nossa missão No canal O importante É tipo Não pensar só em mim Pensa em Muitas das pessoas Que também vão ler Essas coisas Só denuncia O comentário Gente Não precisa fazer Muitas coisas não Não fica xingando As pessoas lá Porque elas gostam De atenção Só de que denuncia Não é isso Vamos tá junto Tchau Tchau